Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando o nosso barco, como é que ele está atualmente, né? Tivemos alguns ajustes, alguns aumentos e eu vou estar mostrando tudo pra vocês nesse vídeo. E agora junto com a família eu vou estar mostrando tudo pra vocês. É isso aí pessoal, vamos lá! Ó pessoal, nosso barco está assim agora por fora com essa outra tolda, né? Que nós pedimos pra fazer. Ele ficou mais alto, com mais espaço. Pessoal, esse daqui é o antigo comando do barco, só que agora ele está sendo dirigido lá em cima e depois a gente vai estar mostrando pra vocês. Vamos lá do saldo, eu fiz ele camarote. Esse daqui, se vocês não lembram, ele tinha uma divisão antes, que ele era separado pras duas camas de laranja daqui, só que aí a gente resolveu tirar, né? Pra ter mais espaço. E aí ele ficou assim, ó. E aqui também tem o ventilador. E tem mais essa opção de rede, né Fabinho, no meio também. Tem a opção de rede aqui também, tem uma tomada aqui, tem outra tomada ali também, pra carregar o celular. Sim. E fora isso tem esse espaço aqui, né? Exato. A gente ainda vai fazer uns armários. E essa parte aqui é aquele salão que você já conhece, pessoal, onde dá pra armar várias redes. E essa parede aqui mudou, né? Onde ficava o lanche, por conta do camarote que nós fizemos o aumento. Aqui tem a planta do barco, né? Que nós pedimos pra fazer, né? E foi exigido também. Com o desenho do barco e as informações mais importantes. E aqui, pessoal, aqui é a sala de máquina. Nós também podemos utilizar ela como sala de janta, tomando café, alçando, jantando, né? E aqui nós temos o tanque. Compramos um tanque também pra lavar roupa, né? Isso. Porque agora a gente tem energia solar, né Fabiane? Exato. E também nós temos o freezer. E uma tampa, né? A tampa, os banheiros, vocês já conhecem. Isso daqui é a cozinha, pessoal. Vocês sabem ver. A gente resolveu abrir. Ela tinha uma parede aqui pra... Que divide a... Dividir a cozinha, né? Da dispensa, né Fabiane? E agora ela ficou mais espaçosa. Isso. Olha aí, ó. As coisas ficam desse lado. Então, pessoal, como vocês podem ver, aqui já é a parte de trás do barco. Nós temos a pia aqui. Aqui nós escovamos os dentes. Lavamos o rosto. Essa parte aqui. E nesse outro lado aqui nós temos a hora de lavar a louça. É aqui. E também nós vamos tratar um peixe aqui. Mas nós também temos essa parte aqui de trás. Onde fica essa talba aí. Que serve pra gente também lavar roupa. Lavar vasilha. Lavar peixe. Tomar banho. Tchau. 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 Olha gente, essa parte aqui é a nova que a gente mostrou e vamos lá agora mostrar pra vocês. Quando a gente sobe aqui já dá de cara com os bancos que nós fizemos nessa parte aqui. Pra sentar, descer a tarde. Essa aqui é a nossa caixa d'água de mil litros. E essa outra parte aqui coberta é também onde dá pra arrumar várias redes, né Fabi? É, hoje é a parte de lazer. Aqui nós temos uma TV pra assistir. E agora com a energia solar dá pra gente usar a TV, o freeze, né? E o tanque de lavar roupa. Esse daqui é o sistema dos painéis solares. E agora vamos conhecer o camarote casal também que fica nessa parte de cima. Nós pedimos pra fazer. É esse aqui, gente. Ó, já tô até acomodada aqui. É um camarote pra casal. Isso. Tem espaços que vocês podem ver, ó. Tem várias tomadas ali, tem ventilador. Tem esse espaço que a gente vai fazer um armário. Tem essa área aqui também pra colocar as coisas. E saindo aqui nessa outra porta. Ah, um detalhe também, pessoal, tem armador também pra rede, ó. Isso. Dá pra tratar uma rede aqui. Ficar mais à vontade. Exatamente. Boa! Bem lembrada, Fabiânia. Esse aqui é o comando do barco. Como eu ouvi a falar, ficou aqui tudo em cima. Eles dirigem aqui o leme, o painel da máquina lá, pra saber, né? Da força, da temperatura. A gente também tem o rádio de comunicação agora. E é basicamente isso. Agora vamos lá pra parte de cima pra mostrar. Então, pessoal, nós estamos aqui na última parte do barco, onde estão instaladas as placas solares. E aí vai lá pra gente ter o mastro, a antena do rádio, o holopote. Isso. E aí a antena, a antena para a bosta. É, que é ligada na TV. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curta bastante, comenta. E se inscreva no canal. Beijos! O barco ficou mais lindo, né, gente? O barco tem força. Ó, o papai lá na frente. Tá no irmão dirigindo. A gente tá aqui em ter fé agora. Tá bonita agora, hein? Tá bonita agora, hein? Tchau! Tchau! Tchau!